Onde é que a gente não toma banho aqui? Aqui ninguém toma banho. Como é que não toma banho? Não toma banho? Não. É por isso que tá esse fedor de CC danado aqui. Você tá morto? Quem é que tá morto, velho? Eu tô, tô bem de saúde, tô me sentindo bem, você tá ficando é xarope da cabeça. Ô, Tarzão! O senhor é Tarzão mesmo? Sou. E o que que tá fazendo aqui? Tive uma passagem pela terra para divertir e dar alegria aos que precisavam. Ah, então, aquela história que o pessoal conta lá na terra, da Jane e do cipó e você, foi verdade? É. Reventaram o seu cipó. É. Aí você caiu, bateu com a cabeça na pedra e... É isso aí. A vaca foi pro velho, né? É o que é. Tando. Ela, 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 ela. Outro Obrigado.